Quantos somos? Não sei. Somos um? Talvez dois? Três? Talvez quatro? Cinco? Talvez nada. Talvez a multiplicação de cinco em cinco mil e cujos restos encheriam doze terras. Quantos? Não sei. Só sei que somos muitos. O desespero da Disney infinita e que somos belos como deuses, mas somos trágicos. Vimos de longe. Quem sabe do sono de Deus tenhamos aparecido como espectros? Da boca ardente dos vulcões ou da órbita cega dos láculos desaparecidos? Quem sabe tenhamos germinado misteriosamente do solo cauterizado das batalhas? Ou do ventre da baleia? Quem sabe tenhamos surgido? Viemos de longe. Trazemos em nós o orgulho do anjo rebelde. Quantos somos? Não sei. Somos um? Talvez dois? Três? Talvez quatro? Cinco? Talvez nada? Talvez a multiplicação de cinco em cinco mil e cujos restos encheriam doze terras. Quantos? Quantos não sei. Somos a constelação perdida que caminha desfeita em luz. Antemanhã. O mundo está começando. Agora, na tua mão, tudo pode acontecer. Ter cuidado da tua palma aberta sobre as estrelas. O mundo está começando a se erguer. Como se fosse um pássaro que acorda, que acabou de acordar e vai sair para um voo. Porque tem fome de céu. Tomara que seja azul. Antemanhã. Madrugada camponesa, faz escuro ainda no chão. Mas é preciso plantar. A noite já foi mais noite. Amanhã já vai chegar. Não vale mais a canção feita de medo e arremedo para enganar solidão. Agora vale a verdade, cantada simples e sempre. Agora vale a alegria que se constrói dia a dia, feita de canto e de pão. Breve há de ser, cinto no ar. Tempo de trigo maduro, vai ser tempo de ceifar. Já se levantam prodígios, chuva azul no milharal. Estala em foro feijão, um novo leite minando no meu longe seringal. Já é quase tempo de amor, colho um sol que arde no chão. Lavro a luz dentro da cana, minha alma no setentão. Madrugada camponesa, faz escuro já nem tanto. Vale a pena trabalhar. Faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar. Faz escuro, mas eu canto, que amanhã já vai chegar. O mundo está começando, da palma da tua mão já está se erguendo. Lá vai, o pássaro de tão lindo nem parece velho. Voando, já está voando e vai voando. Ai, é cristalina amanhã. Um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos. De um capanha esse grito que ele e o lance a outro. De um outro galo que apanha o grito que um galo antes e o lance a outro. E de outros galos, que com muitos outros galos se cruzem. Os fios de sol de seus gritos de galo. Para que amanhã veja uma teia e tênue se batecendo entre todos os galos. E se encorpando em tela entre todos. Se erguendo tenda onde entrem todos. Se pretendendo para todos. No todo amanhã, que plana livre de armação. Amanhã, todo de um tecido tão aéreo que tecido, se eleva por si. Luz, balão. O homem desperta e sai a cada alvorada para o acaso das coisas. E a saída, ele leva uma crença vaga e indefinida. De achar o ideal na alguma encruzilhada. As horas morrem sobre as horas, nada. E a opoente, o homem, com a sombra recolhida, volta pensando. Sua ideal da vida não veio hoje? Verá noutra jornada. Hoje, ontem, amanhã, depois e assim. Mais ele avança, mais distante ao fim. Mais se afasta o horizonte pela esfera. E a vida passa, efêmera e vazia. Um adiamento eterno que se espera. Numa eterna esperança que se adia. A esfera em torno de si mesma me ensina a espera. A espera me ensina a esperança. A esperança me ensina uma nova espera. A nova espera me ensina de novo a esperança. Ir de mão em mão até o irmão. Diálogo entre a infância e a distância. Só encontrar o irmão, de ir contra a mão. Ir de encontro na cidade, sem dramaticidade. Procurar, mas em vão. O irmão, do irmão, do irmão. E um atrás do outro, o irmão sempre adiado. A arquitetura é como construir portas de abrir. Ou, como construir o aberto. Construir não como ilhar e prender. Nem construir como fechar secretos. Construir portas abertas em portas. Casas exclusivamente portas e teto. O arquiteto, o que abre para o homem. Tudo se sanaria desde casas abertas. Portas por onde, jamais portas contras. Por onde, livres, ar, luz, razão certa. Algo é preciso dar. Não reter. Não mentir. Não trair. Nem subornar o próprio coração. Mas dar pela razão. Algo é preciso dar. Mesmo a terna de uso. Mais que o sangue ao banco. O coração. A quem menos queremos o desejamos. Mais que o corpo morto. A obstruídos e sudantes. Algo de nós. Mais que o essencial. O sal da madrugada. O sal do sono. Sementes para o trigo de amanhã. Algo de nós. Não gosto de luta. Mas a luta. Não a caridade piedosa. A nossa floração de ouro e rosa. Algo é preciso dar. Algo de amar. Algo de pão. Hoje é o verbo dar. A primeira lição. Mas assim amanhã todos terão. Basta estar vivo para ser subversivo ou subservivo. Basta não figurar no registro civil para ser incivil. Ou viu para encurtar a palavra. Basta ser incivil para não ser ninguém. Basta não ser ninguém para ter o apelido que a polícia dá a quem não é ninguém. Tinha eu dois nomes. Zé Bedeu que a miséria me deu. E o elemento subversivo que a polícia me deu. E apenas uma dor. A que a vida me deu. E eis-me aqui em civil. Ou viu para encurtar a palavra. Uma patada de cavalo em meio do comício. E eis-me aqui estendido. E decurado o orçal. Ou já cortado ao meio. Sem dor. Nem sol. Vós sois o sal da terra. Mas se o sal se divertuar. Com que se salgará? Para nada então ele aproveita. Se não para ser jogado fora. E para que o pisem os homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ocultar-se a cidade assentada sobre um monte. Nem se acende uma luz. Ou se põe debaixo de alqueiro. Porém no candelabro. Para que ilumine todos os que estão em casa. Assim deve luzir a vossa luz perante os homens. Todos estão loucos neste mundo. Porque a cabeça da gente é uma só. E as coisas que há e que estão para ver. São de mais e muitas. Muito maiores e diferentes. A gente tem de necessidade de aumentar a cabeça para o total. Todos os sucedidos acontecendo. O sentir forte é a gente. O que produz os ventos. Só se pode viver pelo outro. E conhecer outras pessoas. Sem perigo de ódio. Se a gente tem amor. Qualquer amor. Já é um pouquinho de saúde. Um descanso na loucura. De repente do riso fez-se o pranto. Silencioso e branco como a bruma. E das mãos unidas fez-se a espuma. E das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente da calma fez-se o vento. Que dos olhos desfez a última chama. E da paixão fez-se o ressentimento. E do momento imóvel fez-se o drama. De repente não mais que de repente. Fez-se de triste o que se fez amante. E de sozinho o que se fez contente. Fez-se do amigo próximo distante. Fez-se da vida uma aventureante. E de repente todas as coisas imóveis se desenharam nítidas no silêncio. As pálpabras estavam fechadas. Os cabelos pendidos. E os anjos do Senhor traçavam cruzos sobre as portas. Abra em nome da lei. Em nome de que lei? Acaso lei sem nome? Em nome de que nome? Cujo agora me some. Sem sonho, não sou letreiro. Abra em nome do rei. Em nome de que rei? É a porta arrombada para entrar no agazil. Que na destra um papel sinistramente branco traz no ombro um fuzil? Abra em nome de tio. Abra em nome de abrir. Em nome de poderes cujo pago o pseudomínio não é de conferir. Se froblicou na bula. Ou dobra na cungula de inexistente freio. Abra em nome da lei. Abra em nome de lei. Abra em nome de lei. Abra em nome de rei. Abra em nome de rei. Abra sozinho o greio. Não, não, não abras. A força de intimar te repara. Eu já te deixo em freio. Abra em nome de rei.